Tá gravando? Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Baiano, cara. Cês não tão ligado, mano, o que chegou pra mim aqui hoje. Quer dizer, quem tá lá no Instagram, já sabe. Então, se você quer saber antes de todo mundo, cola lá no meu Instagram, que vai tá passando aqui. Segue lá, porque você vai saber de tudo antes de todo mundo, beleza? Galera, é o seguinte, olha o que chegou pra mim aqui hoje, mano. Ó. O que é isso aqui? O que será isso? É o que eu já falei, quem tá no Instagram já sabe o que foi. Beleza? Eu vou deixar um takezinho aqui só pra vocês verem, mano, o que foi que chegou aqui pra mim, belezinha? Tamo junto. Galera, é o seguinte, a gente vai abrir agora o smartphone e depois eu vou mostrar jogando o Free Fire pra vocês, que é o que todo mundo quer ver aqui nesse vídeo. Mas eu vou fazer um unboxing, entre aspas, que eu já abri, óbvio, pra poder ver se tava tudo certinho. E vou mostrar pra vocês aqui agora. Vai lá. Pronto. Tinha da caixa, velho. Vocês podem ver aqui o bichão. De praxe, né, men? Chavezinha e alguns manuais aqui dentro. Mas o que interessa, meu amigo, tá aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Tô até perdido. Vixe Maria. Tá até desligado. Galera, depois de configurado, já abri, já vi. Tá todo bonitinho, perfeito. Já abri o Free Fire aqui. Eu vou jogar um pouquinho e vou gravar pra vocês. Não vai dar pra gravar a gameplay, tá bom? Mas eu vou gravar, assim, a minha tela, jogando pra vocês, pra vocês verem como roda liso. E lembrando, galera, que o Galaxy Note 10, cara, ele tem a função que você pode gravar a tela, tá? Igual o Galaxy S10, né, que eu já tenho, que é o Galaxy S10. Diferente, cara, que você pode escrever qualquer coisa na tela, uma anotação, alguma coisa. O seu facecam já fica aqui logo. Mano, a gameplay tá muito top. Depois eu tento fazer um vídeo sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas o intuito é que a gente vai jogar o Free Firezão no próximo celular, que vai ser o celular da Pro League, beleza? Que o bicho é doido, mano. Olha o tamanho dessa tela, velho. Olha o tamanho disso aqui. É monstro demais, velho. Então, pai, simbora pro vídeo, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, o que eu queria pedir a vocês é o seguinte, mano. Deixa o dedo nesse like aí. Enche esse vídeo de like, porque, cara, eu vou trazer mais vídeos como esse, só que trazendo celulares mais fracos pra vocês. Se você quiser algum celular da Samsung, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu vou fixar meu comentário aqui, você vai comentar aqui. Eu vou deixar um likezão bolado no seu comentário. Se você quiser um salve no próximo vídeo, é só você comentar aqui embaixo também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e, cara, compartilhar muito esse vídeo no WhatsApp com seus amigos ou no Instagram. Quem quiser meu Instagram, mais uma vez, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E outra, mano, queria agradecer a CWG e a Samsung por me disponibilizar o Galaxy Note 10 pra jogar essa partidinha de Free Fire pra vocês aí no Galaxy Note 10 lançamento aí da Samsung. E como eu falei mais uma vez, mano, se você quiser ver o Free Fire rodando em algum celular mais básico da Samsung, você comenta aqui embaixo que eu vou tentar trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Um abraço do baiano, um beijo e até o próximo vídeo, moleque!